Fala galerinha, tudo bem? Fala aqui é John John Kennedy, sou corretor de imóveis trabalho nesse ramo, foi meu primeiro emprego certo? Trabalho nessa área mais ou menos há uns oito anos nunca trabalhei em outra empresa nunca trabalhei em outro tipo de de função, a não ser corretor de imóveis agradeço a Deus por tudo que essa profissão me deu e que é uma profissão que eu sou apaixonado se me dissesse hoje pra me ganhar o mesmo valor que eu ganho pra fazer pra não fazer o que eu faço eu não faria certo? Então eu vou, eu tô aqui mas hoje eu tô aqui passando um uma experiência que eu tive, certo? como eu falei, eu trabalho há muitos anos nessa área, desde novo eu comecei a trabalhar dessa forma e vocês sabem muito tempo, muito tempo atrás não existia o que a gente tem hoje, né? que é o que ajuda muito a gente que é Facebook, Instagram o que a gente chama hoje de marketing digital muito bom cada ano que passa vai vindo novas tecnologias pra facilitar mais nossa vida, né? e a experiência que eu vou mostrar pra vocês é sobre essa questão como eu vim de muito tempo atrás de corretagem a gente era aquele chamado atendimento pirata, né? a gente ia nas lojas ia nas nas ruas fazer panfetagem sinaleira quem dizia que corretor não anda em sinal eu já andei muito e não tenho vergonha nenhuma de dizer e se fosse pra voltar eu voltava que eu ganhei muito dinheiro assim também então eu era aquele cara pirata ia no ia fazer plantão em empresas porta de empresa troca de turno quando a empresa era de cinco às três vinha outra galera ficava até lá almoçava no próprio plantão e a cabeça era fechada pra essa questão de marketing digital aí o que é que acontece eu via sempre muita gente nessa, né? ah, fazer anúncio patrocinado e captar lead eu falei que isso aí não dá nada isso aí não isso aí pra mim não cola não eu via isso aí pra quem sabe meu pensamento era isso isso aí é pra quem sabe fazer o que eu sei trabalhar é dessa forma que eu trabalho só que tudo atualiza o mundo o mundo gira, né? e e a gente tem que se adaptar ao mercado do momento hoje os clientes não vão vamos supor poucos clientes vão ir no stand ah, vou ali hoje procurar um imóvel sair pra rodar como procurar uma roupa em um shopping não, os clientes estão na internet estão nas redes sociais e pra eles eles já estão automaticamente ó, quero pesquisar uma coisa Google quero pesquisar uma coisa Instagram de alguém indicação do Instagram de tal, tal, tal e você tem que estar nesse momento e foi aí que veio a minha primeira experiência e recentemente tem coisa de um ano eu vi a Franca postando as coisas fazendo com os corretores e eu sempre preso não, minha forma de trabalhar é essa quando foi recentemente como eu tinha dito eu falei ô Franca vamos fazer um patrocinado desse esse empreendimento tô vendo só que eu nunca trabalhei com alto padrão minha função de trabalho era sempre minha casa minha vida né eram imóveis que eu sabia trabalhar mais fácil eu achava bem mais fácil né e com isso parando aqui gente que eu vou pegar um rodízio ali com um amigo e com isso eu peguei e fui com esse anúncio esse primeiro patrocinado fui logo logo pra uma casa cara estudei o produto né no que eu estudei esse produto eu falei é vamos pra cima e eu sempre fui um cara assim correria não tenho medo de nada se o cliente falar eu quero uma casa de não sei quantos milhões eu vou atrás de buscar saber como que é que funciona as características do imóvel com certeza quem busca consegue né e sendo assim eu peguei e falei com o Franklin que queria fazer um patrocinado de empreendimento que era em torno de 400 mil reais não sabia de nada estudei o produto patrocinado pra dentro cadastro de líder com isso chegou mais ou menos uma castela de líder por dia chegava em média de uns 10 líderes e eu fiz um textozinho padrão e comecei a dar atendimento aquele atendimento que eu falava com o cliente aí eu vi que hoje em dia tem que estar mais atender mais né e com qualidade resumindo atendi veio um cliente pelo facebook dizendo que como era como era que funcionava tal essa entrada tal eu coloquei logo pra lascar coloquei logo a entrada alta pra vir já uns clientes selecionados que era empreendimento caro eu não queria captar clientes com perfil baixo queria aquele cliente que tivesse dinheiro pra estar pagando aí o cliente veio marquei agendei no que agendei mostrei o cliente comete gafes normal isso acontece vai ser aprendizado no próximo você vai estar melhor atendi a venda foi uma venda rápida linda e suave e com VGV alta comissão alta meu amigo quando eu penso que não fechei tipo foi na terça-feira não lembro muito bem a data exata mas foi na terça que eu apresentei na quarta-feira ela só foi com o esposo foi uma cliente mulher ela foi com o esposo o esposo falou é essa mesmo assinou depositou o valor no mesmo dia da entrada com mais ou menos oito dias a gente já estava tirando nota nota do da comissão então é isso é é o que eu falo vocês tem que atualizar tem que se tem que estudar certo tem que estar se aperfeiçoando tem que estar é investindo em si investindo em informações investindo em marketing investindo em fotos legais celular legal para tirar umas fotos bacanas para você anunciar não é só ganhar uma comissão entendeu e com isso sair de lá para cá você sabe né a gente pegou a veia do negócio e o negócio anda e lá para cá desse dinheiro mesmo que eu vi que me retabilizou um um comissionamento bem interessante é porque como eu falo não adianta a gente falar valores o que importa é entrar positivo na nossa conta e sem ofender ninguém e receber o nosso com qualidade certo então aí quando entrou esse valor já tirei em torno de 10 a 15% para patrocinar de novo de lá para cá já tem em torno de um ano um ano e meio o que eu vendia tipo eu posso falar com certeza absoluta e quem me conhece vê se o depoimento sabe minhas vendas elas aumentaram em torno de 30 a 35% de lá para cá e sem parar atendimento venda atendimento fechamento atendimento fechamento então é isso galera essa é uma experiência que eu passei e tem espaço para todo mundo no mercado e vamos para cima viu valeu franco deluso tamo junto venda venda Obrigado.